Estamos de volta, mas antes de retornarmos ao debate, gostaria de agradecer a sua contribuição à campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É através da sua doação que revitalizamos o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais. Se você ainda não é um colaborador e deseja conhecer mais sobre a campanha, entre em contato nos telefones 3319-6111 ou 3209-3559. Doutora Maria Tereza, fechamos o segundo bloco dizendo da necessidade da família tomar poder disso. A doutora Ana colocava de que as APAIs, as instituições, elas são como um motor para acolher esse deficiente, para acolher a família, mas também ao mesmo tempo promover essa entrada no mercado de trabalho, na universidade. Como ainda mais falar sobre essa tomada de consciência? Na verdade, nós somos uma entidade de atendimento, claro, mas acima de tudo de defesa de direitos. Então, se a gente não conseguir realmente que a família, a pessoa com deficiência, se defenda, defenda os seus direitos, realmente a gente não vai ter cumprido o nosso papel. É realmente algo muito difícil de fazer. Eu costumo brincar nos lugares onde eu vou, que é o ônus e o bônus da deficiência. E o ônus realmente recai totalmente sobre a família. Porque, por exemplo, tomar posse da independência, e aí, portanto, tomar posse da independência financeira, eu vou onde eu quero. Sem dúvida, sem dúvida. Tomar posse da sexualidade, assunto espinhoso. Pessoas portadoras de necessidades especiais não têm sexualidade, doutora Ana? Sim, isso ainda é um assunto até na própria família. Tem família que nem toca no assunto, né? E isso cria um problema psicológico muito grande para essa pessoa com deficiência, que vai se tornar uma pessoa adolescente, um adulto, né? Que vai querer ter uma vida como o outro, vai querer casar, e se torna um problema muito grande. E, gente, a gente tem que pensar que somos seres humanos, também temos desejos, como qualquer outra pessoa, né? Então, tem esse tabu que é ainda mais forte quando se fala em pessoas com deficiência. Muito mais forte. Moríssimo. Bem, e a gente vai discutindo com as famílias, com vários movimentos que a gente tem relação, e a queixa das famílias. As famílias falam, como fazer para poder avançar? E a gente percebe que as famílias têm medo de libertar os seus filhos, de permitir que eles cresçam, muitas vezes, porque eles se sentem inseguros. Inseguros de como que vai ser isso. Se o seu filho, meu filho querido, que precisa de proteção, quem vai garantir essa proteção quando ele sair do meu braço? Porque, às vezes, você aciona, nós vemos um caso de agressão, você aciona a justiça. É tão complicado provar aquilo. E se a pessoa não tem a verba, se você, conversando, já é difícil você comprovar, que você, com o domínio da fala, já é difícil. Imagina uma pessoa que tem uma dificuldade para se comunicar. Agora, Maurício, se a lei, doutor Maria Tereza, doutora Ana, ela vem para proteger, para regular e para dizer de uma sociedade que ainda não está pronta. Mas se a gente ficar pensando o tempo inteiro de que não acontecerá a acolhida, de que esse deficiente, quando ele sair de casa, ele vai ser maltratado, a gente não garante de fato, a casa é essa última fronteira da ética. A gente tem que promover também um debate onde buscamos os direitos, buscamos a formação, buscamos a proteção, mas, de alguma forma, a gente vai acreditar que esse jovem, que essa pessoa com deficiência vai ser feliz. Sim, a gente tem que fazer essa construção com todos os agentes, com a sociedade, porque tem que envolver o judiciário nisso. Porque, às vezes, é difícil para o juiz entender como lidar com isso. Doutora Ana, como que ou a pessoa em si pode procurar ou a família pode procurar? Quais são os canais? Bom, os canais, a primeira coisa é procurar ou a defensoria pública, se não tiver condições de contratar um advogado ou se tiver condições de contratar um advogado, né? E aí procura, o advogado vai saber o que fazer, naquele caso, hoje, como a Maria Tereza falou, está bem mais fácil você entender a lei, né? Hoje em dia, nós temos várias ações defendendo os direitos da pessoa com deficiência, mas só uma coisa, ressaltando aqui algo que o Maurício falou, a questão do judiciário, ainda não, nós temos, juízes ainda não têm conhecimento de quem são essas pessoas, quais são os seus direitos. juízes, infelizmente, juízes não têm esse conhecimento, não têm essa capacitação mesmo, nós temos que capacitar o judiciário, porque é o que eu falo, o judiciário é a esperança, é a porta da esperança da pessoa com deficiência, todas as portas se fecharam para eles, se a pessoa com deficiência ela entrou no judiciário, é porque todas as portas se fecharam, ela não encontra mais caminho, então ela encontra o judiciário, né? E ali a gente vê algo que, mais espantoso ainda, pessoas que não têm nenhum conhecimento desses direitos, pessoas que muitas juízes, que até ouso falar, que desconhecem a Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência. Nós tivemos aí um caso recente no Brasil de um advogado que foi impedido de trabalhar, né? Então aí, para você ver, imagina uma pessoa com deficiência intelectual. Só para colocarmos, né, o advogado, o juiz não quis realizar a audiência no primeiro andar da comarca do interior do Rio Grande do Sul, né? Ele, na arrogância, eu não vou descer do meu gabinete para poder realizar essa audiência aqui. E o advogado não tinha, ele não quis ser conduzido com todo o direito da forma com que se havia proposto. Agora, só para uma questão de ordem prática, doutorana, tem uma delegacia especializada, cidades do interior como Ponte Nova, por exemplo, que tem uma cara audiência da TV Horizonte, como que essa pessoa registrar uma ocorrência numa delegacia de Polícia Civil comum? Aqui em Belo Horizonte, nós temos a delegacia especializada da pessoa com deficiência idoso. Nós temos a delegacia especializada, mas infelizmente não tem a acessibilidade, né, que desejamos. Então daí a gente, o primeiro problema, o surdo, ele precisa de intérprete de Libras, chega lá, não tem. Sim. Então como que ele vai fazer, como que ele vai conversar com a gente, com o servidor para fazer o boletim de ocorrência. E no interior nós temos, ele pode, como aqui também pode, em qualquer delegacia fazer o boletim de ocorrência. Mas temos também, esbarramos na questão da acessibilidade. Sim. Maurício, mexeu contigo essa pergunta de alguma forma? Bem, a gente fica assim, a gente fica um pouco alarmado porque quando a gente ouve falar das ações, a gente vê ações tramitando 5 anos, coisas que são decisivas para o futuro do menino. Você pega um menino que a família não conseguiu acesso ao serviço, básico, né, a família não estava pedindo nada sobrenatural e entrou com 3 anos. O menino está com 10 e até hoje a ação não tramitou. O que seria isso? É contra a prefeitura para um passe de ônibus? É um benefício financeiro? O que seria essa... Bem, sobre o passe em Belo Horizonte, já avançou muito. No interior a gente está tendo problema. Muito sério com a questão de concessão do passe. Mas atendimentos básicos, saúde, psicologia, terapia ocupacional, para quê? Ajudar o menino, né, e o passe é essencial, porque se o menino não tem o passe, muitas vezes ele não consegue chegar até o local, né, e aí, ou seja, paralisa tudo. A família procurou todos os recursos, procurou as entidades que tentaram ajudar e não conseguiram, e aí a orientação procura a justiça. E aí chegou na justiça, a justiça também não fez nada. E aí essas famílias ficam desesperadas. E graças às redes sociais, que é o lado bom e o lado ruim, a gente troca esse conhecimento. E aí gerou um pânico, que hoje a gente tem que desconstruir esse pavor das famílias, dizendo que há uma nova esperança. Essa nova esperança, essa nova legislação, que é mais completa, que é mais abrangente, e que com ela nós cremos que as coisas vão melhorar. Mas para isso a gente precisa. Que o judiciário, que a polícia, a gente viu um caso essa semana, né, uma matéria americana, que o cuidador de uma pessoa com autismo tomou um tiro da polícia. Porque ele era negro, a polícia achou que ele estava fazendo alguma coisa indevida com a pessoa com autismo e atirou. A gente já viu casos assim também aqui no Brasil, da polícia por não ter conhecimento. Então a gente precisa que não só as entidades, não só a família, né, mas a sociedade tomar partido nisso, né, porque inclusão envolve as pessoas com deficiência e envolve as pessoas sem deficiência, né. Porque nós estamos falando de uma sociedade, ela só vai ser plena, só vai ser completa se todo mundo se respeitar e se entender. E aí, o que que está acontecendo? Nós precisamos disso. Precisamos que o judiciário se posicione, que participe, como treinar, como orientar, como a doutora falou, precisa treinar o judiciário, precisa orientar o juiz, mas como fazer isso? É isso que nós esperamos conseguir construir juntos, né, sociedade como um todo, fazer essa construção. O que que é decisivo para que as APAIs, elas ainda tenham, tenham mais espaço? A APAI, talvez seja uma das entidades sociais de melhor reconhecimento, né, assim, o que que ainda é preciso? Eu vou te falar que pode parecer meio utópico, mas eu acredito muito na força dos movimentos sociais, eu acredito muito na força da família, da pessoa com deficiência, eu acredito muito na defesa de direitos, porque direitos são construídos assim. Se a gente pensar que no século passado nós tínhamos instituições de abrigamento em péssimas condições, sem olhar para o lado humano da pessoa com deficiência, se as pessoas com deficiência eram segregadas da sociedade de forma não participativa em nenhum âmbito, e a gente olhar o que a gente tem construído hoje, é inegável que se deu com luta. Luta dos movimentos sociais, luta das famílias, é claro que o mundo ideal ainda está longe, mas o que a gente precisa é se reunir, é unir forças, é cobrar, é ir atrás, é fazer reivindicações, e mesmo que a porta se feche por diversas vezes, um dia ela vai ser aberta, nós vamos conseguir. Então eu acredito que seja um degrau, dois degraus e assim vai, dois degraus e assim vai. E vai chegar num mundo ideal. Eu sou meio utópica, sabe? Eu tenho meio essa utopia, mas eu acho que um dia a gente chega lá. Sim, Maria Tereza, Maurício, doutora Ana, obrigado de vocês terem aceitado o convite da rede de catedral para falar de algo tão importante que é a lei da inclusão. Conheça, identidade, identidade vem de idêntico. Eu não vou te perguntar qual é a sua identidade, vou te perguntar qual é a valorização da diferença que você faz. Diferença, diferença é lindo. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Muito obrigado pela sua companhia e te deixo o convite para procurar o programa Para Mudar o Mundo que apresentava aqui na TV Horizonte com a história desse cara, do Maurício e do Instituto de Superação. Um abraço e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!